e fala galerinha do youtube muito bom dia para vocês porque agora são cinco e e pouco da manhã né galera eu quero mostrar para vocês um pouco desse joguinho bacana eu acho muito legal é uma distração boa né tenho diversos jogos também de avatar que são bom mas eu gosto desse aqui porque ele vai desenvolvendo os dragãozinho ali a coisa mais legal esse jogo vou mostrar para você aqui ó a princípio agora antes eu não tava conseguindo mudar essa casinha de lugar por caso da câmera agora dá para mudar a gente tira lá daqui ó tiramos ela daqui deixa eu ver aqui e botamos ela lá em cima lá ó vamos ver se ela entra aqui em cima não não entra vou deixar aqui ó e vamos arrastar esse aqui daqui ó eu quero botar lá naquele cantinho lá boa e olha lá a gente faz aqui ó boa e ela não vai ficar ela vai ficar só aqui mesmo então deixa ali né botamos esse aqui lá no devido lugar de volta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá boa deixa aqui mesmo isso não vai ficar lá na frente da não não vai não deixa ali pronto galera vamos ver o que que temos aqui é um item novo que abriu né seria para mim desafiar os os guerreiros aqui as frutas ali ficou boa vamos abastecer ó vocês tem que sempre abastecer isso aqui para para subir de nível os seus os seus dragões nunca esqueço disso aqui tá gente é um jogo muito interessante legal pra caramba eu gosto vamos ver como é que estão os meus bichinhos vamos subir esse cara de nível bom eu já subi de nível pelos balãozinho estourado né eu acho né deixa eu ver não não subi de nível não cara eu apenas alimentei o cidadão lá vamos ver se tem alguma guerra aqui para nós é jogar né deixa eu ver aqui soltar aqui isso temos temos uma guerra para jogar torneio vamos lá boa guri mas vamos abrir o outro ali cara é desde que eu comecei o jogo comecei naquele segundo ali vamos começar pelo por esse aqui ó vamos ver se dá certo vamos lá nível 7 nível 8 é não vai mais é vamos ter que jogar aquele outro mesmo né que me opcionou ali no momento vamos jogar umas guerras aqui vamos ver se eu consigo completar todas boa nível 8 nível 8 e vamos botar outro de nível 8 aqui ó e bora ok vamos lá pronto o duelo foi liberado cara a gente tem que cuidar ó lá ele tirou uma boa parte de mim vamos ver se eu consigo arrancar boa parte dele também boa mais um pouco a headshot não seria headshot se fosse no começo né Rafael pelo amor de Deus acabou para ele né vem o próximo esse aí é pequenininho não vai não vai dar tanto no tanto problema né vamos pegar o outro aqui como é como é que eu perdi já um bora ah mais um pouquinho já dava headshot nele boa e tem todos aqueles campos lá para completar para você subir de nível vai esvaziando o negocinho verde lá em cima né é conforme que o lá vai esvaziando é a quantidade que você tem de é jogo para jogar certo então acredita-se que se eu perder esse aqui agora eu perdi o jogo lembrando que eu só tinha um né gente olá vai diminuindo o negocinho verde lá em cima e aqui embaixo verde vai enchendo lembrando que eu tinha um só daí você pensa mas Rafa você vai jogar só com aquele um não eu vou voltar com toda a minha equipe de volta aí se inicia de novo mais um torneio olha lá ele já me levou um terço vamos ver se eu consigo arrancar pelo menos uma boa parte mais que é ficou ali elas por elas nós temos bem dizer o mesmo ataque de força ele vai acabar levando né infelizmente é ele vai acabar levando eu não tive muito ataque para cima dele então vamos lá vamos ver se esse aqui resolve o problema lembrando galera que eu já estou no segundo e ele também então eu tenho que rezar orar para que tenha um aqui que não seja maior que eu olha lá nós estamos no mesmo nível ai que sorte sobrou tomara que eu acabe com ele agora vai isso boa garoto é era fato de se consumar aquilo ali né vamos para o último o último da guerra tomara que ele faça um bom efeito nele boa garoto mais uma guerra ganha né e o negocinho verde vai enchendo lá vamos ver se eu consigo completar todos os spams aqui sempre procura usar o seu último tiro mesmo né não tenta dar sorte ai eu vou usar o primeiro o primeiro tiro ali eu vou ganhar deles o soco ali por exemplo esse soco que ele me deu olha lá tirou um pouco de ataque de mim vamos botar o segundo aqui por exemplo para vocês verem olha lá não fez nem cócega no cara barbaridade homem ele tem alguma defesa ali que está me impedindo de é detonar ele então eu já estou com dois vamos lá então boa ficou um contra o mesmo agora já era boa isso aí garoto nossa senhora headshot cara ô louco mano vamos lá então tomara que resolva o problema boa garoto isso aí beleza galera acabou ali né o negocinho verde que tinha ali em cima acabou eu não tenho mais chances de jogo né então vamos alimentando a galerinha aqui vamos ver o que ele está pedindo ali para mim ah ele não apontou vamos ver lá alguma coisa que ele está pedindo para mim fazer hum enviar presentes então tem essa opção aqui de enviar presentes e convidar amigos né você envia presentes e convida amigos vamos enviar aqui ó esse bichinho para eles eu não vou enviar muito porque senão vai tomar todo o meu tempo aqui gente aí ó então deixa assim por enquanto vamos voltar lá aqui vamos ver se eu consigo comprar a partir do terreno ali né gente que voltou aquela partezinha daquele terreno para comprar ali vamos ver se não não realmente não tem como comprar o dinheiro é pouco vamos ver se pelo menos eu consigo quebrar ó você pode ir quebrando essas esses negocinho que tem no chão gente vocês arrancam tudo eles ó clicando aqui vocês arrancam tudo ele fora bom vamos ver aqui onde mais tem ali já pegou esse aqui também sai até esse aqui eu já cliquei beleza e é assim galera sempre cuidando ali ó aqui deixa eu ver como é que está a minha procriação ó lá eu tinha largado essa procriação antes né vamos pegar as moedas vamos ver boa show de bola como você não tem casa para botar ele daí você pega e vem aqui ó no ovinho que ela fica ali em cima naquele tentáculo e vamos vender né que eu não estou afim de comprar terreno para eles ali então vamos vender aí você volta você clica nesse aqui ele vai lá para aquela casa você ganhou frutas e expandiu mais e vamos procriar mais agora vamos tentar botar esse com gelo aqui ó botar esse com gelo e fogo vamos ver no que vai dar pensa é fogo contra contra gelo né e vamos deixar rodar eu não vou gastar minhas moedas beleza gente eu não vou gastar e é isso aí galera é o que eu tenho para mostrar para você aqui ó aqui liberou liberou para você ganhar o o level ali né pronto mais um e assim vai indo galera a próxima expansão que eu preciso comprar é aquela ali aquela ali que está liberada para mim entendeu é vamos jogar um pouco aqui ó para nós poder ganhar mais moeda dessas aqui então o que acontece aqui você sempre tem que estar vendo um vídeo uma propaganda comercial para você ganhar as moedas é muito interessante a princípio eu tenho que baixar o Magic Magic eu não lembro bem o nome do Magic lá que tem lá né bem legalzinho um jogo de de RPG também é um jogo bem interessante a princípio eu vou baixar depois ele vou estar mostrando para vocês aí a jogabilidade dele também beleza tá aí então visto o vídeo você vai voltar ele vai abrir para você aqui ó que você ganhou né você pode voltar aqui também para ver mais vídeos né ó lá vamos ver mais um é muito interessante é muito interessante cara o chato é ter que ver esses vídeos entendeu para você ganhar moedas porque eu sei que muita gente não tem paciência mesmo né eu sou um que não tenho até que hoje eu estou de bom humor né cara daí eu estou tendo paciência para ver esses vídeos mas eu não sou muito paciente não com isso aqui não cara de ficar vendo esses vídeos ok beleza tá bom né chega aí vamos ver temos seis moedas seis moedas vamos ver o que que a gente pode mexer com essas seis moedas vamos lá para o campo de guerra de novo né deixa eu só ver uma coisa aqui se liberou algum algum rapazinho novo liberou aqui ó esse cara aqui ó vamos ver se eu consigo comprar ele consigo opa boa boa beleza é vamos mandar ele para o estoque deixa eu ver aqui aguardar doze minutos vamos ver se eu consigo vamos mandar ele para o estoque seu ovo novo foi enviado para o estoque beleza o estoque galera é esse aqui ó você clica opa cliquei no errado você clica aqui no meio ó ele fica aqui no estoque ó entendeu aí ali está usar vamos usar por exemplo é aí com como é que é é aqui ele está pedindo para mim construir ou pedindo para aguardar que de certo não chegou o nível dele né mas beleza vamos aguardar ali vamos ver o que que dá daqui para frente bom galera de princípio é isso que eu tinha para mostrar beleza vamos ver aqui ó enviar presentes convidar amigos tem uma parte aqui que tu visita é aqui ó eu acho que é aqui é aqui mesmo você visita é o local dos teus amigos também ó aí você coleta dinheiro e coleta dinheiro e o negócio para você subir de nível lá eu estou no nível 5 né estou quase fechando no nível 5 vamos ver se eu consigo fechar ele aqui a hora que eu fechar ele aí eu a gente para o vídeo por aqui daí vamos lá bastante moeda boa nível ah não eu estou viajando cara o nível 99 é dos caras eu estou ficando louco mesmo beleza vamos embora deixa eu ver uma coisa aqui tá tranquilo beleza vamos aqui visitar esse cara aqui vamos arrecadando todo o dinheiro que puder boa garoto então galera vocês entenderam bem para quem para quem não conhece o jogo é muito fácil beleza gente é muito muito fácil é porque eu já estou adiantado se você quiser que eu te ensine alguma coisa você manda eu vou deixar na descrição do vídeo ali o meu facebook né o meu facebook é fácil é só você procurar lá Rafael Eduardo Xavier da Silva não tem erro você vai me encontrar sem problema nenhum Rafael Eduardo Xavier da Silva de qualquer forma eu coloco ali na descrição é o o vídeo será que era a minha prima aquela ali que eu entrei deixa eu ver ela tem um esse jogo também onde é que está ela cara eu acredito que era a minha prima mas vamos embora aí beleza fechou vamos ver não não é não é é o Regis grande amigo meu Regis beleza então para voltar você clica aqui esse botãozinho aqui embaixo ele vai voltar até a sua o seu terreno né até os seus dragões internet está meio lenta ou é por causa do gravador né porque a internet aqui é até boa mas acho que é o gravador que está oscilando junto né daí ele fica um pouco pesado isso aí então galera aí ó ó lá ganhei mais um negócio para subir de nível eu estou a princípio no nível doce então é isso aí galera vou precisar aqui de alguma coisa de alguma ajuda o que que liberou aqui é mande seu mande seu sua pergunta tire suas dúvidas e eu responderei para você beleza ó aqui em princípio não tem dinheiro também para mover nada então vamos voltar e é isso aí beleza galera é para você sair a moleza você clica aqui no quer mesmo sair ok sim senhor e aqui eu volto para o menu para o menu do meu celular beleza galera um grande abraço a todos deixa eu mostrar aqui o meu facebook se você tiver alguma dúvida quer que eu te ensine a jogar algum jogo que você tenha dificuldade você manda ali para o meu facebook beleza eu vou mostrar aqui para vocês você clica aqui ó aqui está o meu facebook rafael eduardo xavier da silva beleza galera é só mandar o convite ali que eu aceito sem nenhum problema beleza um abraço tchau tchau tchau